Um incêndio foi registrado na manhã de hoje em uma fábrica de ração lá em Passos. Meu Deus do céu! Alô, pessoal de Passos, acompanhando, olha o corre-corre dos bombeiros, Rafael Silva! Traz aqui na tela da TV Alterosa nessa segunda-feira, esse incêndio teve início nessa fábrica de rações por volta aí das 7 horas da manhã, foi quando os militares do corpo de bombeiros foram acionados para combater as chamas. Segundo as primeiras informações passadas pelos bombeiros, o fogo teria começado em um dos tanques de óleo. Eu conversei há alguns minutos lá no batalhão, na cidade de Passos, e a informação que eu recebi é que agora há pouco os bombeiros conseguiram apagar as chamas e agora comeram o trabalho de perícia para saber o que aconteceu, como as chamas tiveram início. Graças a Deus, ninguém ficou ferido nesse incêndio e como eu disse, os bombeiros em alerta lá porque a gente sabe que esse incêndio pode começar novamente, como a gente sabe, o risco é muito grande, mas graças a Deus ninguém ficou ferido, viu Ademir? Bem, dá um passo!